A palavra de vida eterna do Evangelho de São Marcos capítulo 10 versículos 2 a 16 Naquele tempo alguns fariseus se aproximaram de Jesus para pô-la à prova, perguntaram se era permitido ao homem divorciar-se de sua mulher. Jesus perguntou o que Moisés os ordenou, os fariseus responderam, Moisés permitiu escrever uma certidão de divórcio e despedi-la, Jesus então disse, foi por causa da dureza do vosso coração que Moisés os escreveu este mandamento, no entanto desde o começo da criação Deus os fez homem e mulher, por isso o homem deixará seu pai e sua mãe e os dois serão uma só carne, assim já não são dois, mas uma só carne, portanto o que Deus uniu o homem não separe. Em casa os discípulos fizeram novamente perguntas sobre o mesmo assunto, Jesus respondeu, quem se divorciar de sua mulher e casar com outra cometerá adulterio contra a primeira e se a mulher se divorciar de seu marido e casar com outro cometerá adulterio. Depois disso traziam crianças para que Jesus as tocasse, mas os discípulos as repreendiam, vendo isso Jesus se aborreceu e disse, deixai vir a mim as crianças, não as proibais, porque o reino de Deus é dos que são como elas, em verdade vos digo, quem não receber o reino de Deus como uma criança, não entrará nele. Ele abraçava as crianças e as abençoava, impondo-lhes as mãos. Caríssimo irmão, caríssima irmã, a mulher e a criança. O respeito profundo à mulher, quando faziam perguntas a Jesus sobre o divórcio, era também porque as mulheres eram consideradas propriedades dos maridos, dar uma certidão de divórcio era dizer, não quero mais saber dela, não me agradou, era uma desvalorização terrível da mulher, como continua sendo. E depois a criança, que não era nem contada e Jesus as abraça, Jesus chama as crianças para junto de si, Jesus as valoriza e elas são contadas como sinal do reino de Deus. É palavra de vida eterna. É palavra de vida eterna.